Na quarta, e vou trazê-la para o matrismo, agora que nós temos que ir em novembro, aleluia! Não seria bem conquistado? Eu já perdi a conta em três anos, quantos centros de macumba foram fechados e vieram para a igreja essas pessoas? Alguns têm vergonha de dizer, porque se deram de despacho. Não fala que eu era do centro, não fala que eu era do centro, não fala que eu era do centro, fica quieta, tranquila aí. Então ela pediu para não falar, ficou quietinha, até nem para mim falaram. E justo no dia que ela estava, agora na sexta-feira, uma senhora passou mal, falou que tem alguém que passou, vem cá na frente. Vem cá na frente, manifestou um daqueles que certamente a invocavam no centro. No nome de Jesus, você está amarrado. Vou contar até três. Agora sai desse corpo. Um, dois, três, sai! E o bicho foi embora, ela ficou de lá, assim, ó. Aí falou, me deu, posso te dar um abraço? Posso, claro que pode! Me abraçou feliz, indo e disse, eu vou dizer de novo, eu quero ficar nessa igreja! Amém! A sua língua e a minha língua é para salvar, é para abençoar, é para curar, é para trazer saúde para a família, para a sociedade, é para trazer família, saúde para a igreja! Amém! Lá no teu trabalho, você pode levar saúde para o teu corpo. Você pode dar saúde para ele. Você escolhe. Ou você vai para a farmácia tomar remédio, ou você mesmo fala para ele, sai, enfermeira, sai daqui, que eu escolho que não te perdi. Você escolhe. Meu tempo acabou, passou. Ó, mas nós vamos orar agora, tem gente precisando de cura, libertação, principalmente, o Roberto que sofreu um acidente e está na UTI do Hospital Campolino. Agora eu quero que você coloque a mão no teu coração. Aleluia! 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 Está na UTI, Senhor, lá neste hospital, como o livro, ele está distante de mim, aqui de nós, Senhor, na igreja. Mas nós oramos neste momento, mandando cura, mandando restauração, mandando saúde, libertação a Deus, pés de jovem. A gente ele agora, Jesus entra, entra na UTI agora, entra, Senhor. Nós estamos profetizando, nós estamos abrindo a nossa boca para profetizar a saúde sem compromisso. Pai, Espírito de Deus, do que é esse povo consumidor, do que é daquele consolador, do que é daquele que veio para preparar a nós para o encontro do noivo. Pai, agora é o encontro deste moço, tira ele, Senhor, na UTI, tira ele, Senhor, a igreja que agora está orando, a igreja agora está profetizando cura, libertação, milagre, saúde para ele, troca nas suas mãos, nós determinamos, Senhor, a restauração para a vida dele. Agora, Senhor, aqui a igreja, Pai de amor, esta mãe que tem sofrido com o seu filho nas drogas, eu apresento agora. Senhor, por alguns momentos ela não teve sabedoria para conversar com ele, ela não teve sabedoria para abençoar o seu filho, mas agora, Senhor, ela vai sair desta reunião diferente. Eu estou vendo, Senhor, o fogo, Senhor, que está descendo sobre o peito dela agora, que está queimando o seu coração, e esse fogo, Senhor, ele vai entrar na frente dela, dentro da sua casa. E uma grande libertação, um grande milagre vai haver na vida desta senhora, na sua família. Eu profetizo justamente com a igreja, saúde familiar, eu profetizo saúde na sua casa. Toma agora, faz um grande milagre. Meu Deus, tem alguém aqui no nosso meio, que está no nome de um homem desta oração, está sentindo o seu cabelo arrepiar, está sentindo, Senhor, algo muito forte agora, pelo seu corpo. Eu quero repreender todo o mal, eu quero mandar que saia do seu corpo, que saia do seu corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai saindo agora. Saia, saia, saia. Eu estou te vendo, e você está subindo, está saindo do corpo dela, e eu estou vendo o cabelo dela. A cabeça se arrepiar, em nome de Jesus, saia, porque experimenta sobre essa vida. Ah, Senhor, eu acredito no teu poder. Esse homem, meu Deus, que não tem conseguido dormir à noite, me renda triste, Jesus. A tristeza tem tomado conta do seu coração. Ele não tem conseguido, Senhor, nem controlar os seus pensamentos. Ele está se calando. O silêncio está tomando conta da sua vida. Quando ele tem uma boca, ele tem uma língua, que ele pode usar essa arma poderosa. Contra a Senhora, assilada, seu adversário. Derrubar o inimigo por terra, e trazer saúde para o seu corpo. Toma agora. Espírito de Deus, toca sobre ele. Toca agora. Coloca, Senhor, sopra o seu peito. Toca agora. A ver, e calma, a churibica, a lamanária. Ah, Senhor, vai tocando neste momento. Meu Deus, meu Deus. Tem aqui duas pessoas, Senhor. E eu estou vendo, meu Deus. Uma algema, Senhor, colocada nos seus braços. E essas algemas estão caindo por terra. Deus, eu quero saúde. Deus, eu quero mudança dentro desses lares. Deus, eu quero que as palavras que eram proferidas, palavras fortes, palavras de tristeza, de derrota, que sejam transformadas. Agora há um milagre dentro desse lar. Toma essa sorte, as duas pessoas, as suas famílias, esses dois lares. Senhor, que essas algemas caem por terra agora. Cai agora. Cai agora. Cai agora. Cai agora por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em calamaçã, na balamaçulificada. Tem uma pessoa no nosso meio que tem sentido, Senhor. A sua saúde é malada. Há uma dor nas costas muito forte. E essa pessoa tem um medo que está encurvada. Que não consegue se levantar. Porque a dor é muito forte. Eu profetizo o salvo de praela. Porque tu nos há dado uma arma poderosa. E a nossa língua profetiza agora. Na vida dessa pessoa. Saúde. Cai. Sai o espírito de enfermidade nas costas dela. Cai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não precisamos cura. Senhor amado. Dele cada maçura e me canta. Meu Deus, tem algumas pessoas, Senhor, aqui no meio. Essas pessoas, Senhor, estão dizendo. Deus, como eu tenho falhado com a minha boca. Deus, como eu tenho falhado com a minha língua. Mas não deixa, Senhor, o diabo condenar elas e nem acusar. Porque o Senhor mandou esta campanha. O Senhor ordenou que fosse feito esta noite uma arma poderosa contra a saúde. Para que essas pessoas que estão sentindo-se agora recebessem a libertação. E que conhecerem, Senhor Deus, o poder que elas têm para curar. Em verdade, abençoar, ó Deus. Essas pessoas agora. Meu Deus, passa. Derrama, Senhor, a Tua água. Derrama a Tua água agora. Então, tem algumas pessoas aqui no nosso meio. Eu estou vendo a água passar. E esta água está limpando. Esta água está lavando. Esta água está purificando. A saúde está chegando. No Teu trabalho. No Teu lar. Na Tua vida, pessoal. Você tem que receber a bênção. Porque a Tua vida, a morada, será curada, será abençoada neste momento. Ah, Deus. Dê cala a bachura e me canta. Dê cala a bachura e me canta. Tu és o santo de Israel. Tu és o todo poderoso. Senhor, muda a nossa história. Muda a nossa história. Muda a nossa história. Muda a nossa história, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, conhecer a Tua Palavra. Citar a Tua Palavra. Lançar as vozes das trevas, Senhor. Por terra. Somos um exército poderoso. Este exército está aqui agora. Está aqui dentro. Este exército está sentado, ó Deus. Nessa cadeira. E eu quero vitórias a eles. Abençoa. 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 Abençoa.